Fala galera, eu me chamo Bonheque Louzer e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra criar um efeito de zoom quando passa o mouse igual como tem aqui no AliExpress não exatamente igual como tem aqui no AliExpress porque esse daqui é um modelo mais, digamos assim, mais único ele é menos usado do que esse modelo aqui, que é esse modelo onde você passa o mouse por cima e ele aparece uma imagem amplificada aqui do lado tanto é que isso aqui tem na maioria dos sites de e-commerce, é bem mais popular e vai ser esse modelo que eu vou ensinar na verdade eu vou ensinar exatamente esse modelo aqui do Mercado Livre esse modelo que você tá vendo aqui do Mercado Livre opa, esse daqui não tem nada de Mercado Livre, isso aqui é feito no Bubble, tá? feito no Bubble, isso aqui é Bubble, ok? eu já repliquei, digamos assim, aqui uma imagenzinha do Mercado Livre lembrando que eu não vou comercializar isso daqui, não tem comercialização e eu não recomendo você pegar, copiar exatamente um site do jeito que tá, com marca e tudo mais e comercializar isso daí, porque senão você toma um processo bem gordo, bem doído entendeu? Não faça isso de jeito nenhum, tá louco? Você se mata por causa de besteira então faça isso, copie um site a fim didático, ok? A fim de aprendizado a fim de tentar desenvolver a mesma tecnologia que ele desenvolveu usando no code, por exemplo é bacana, isso é um desafio bacana inclusive a gente pode até tentar fazer esse desafio, mas sem comercializar o site, ok? bora lá, eu não recomendo pra ninguém fazer isso, então bora voltar pro tema do nosso vídeo aqui beleza? Eu já criei aqui, ó, o mesmo efeito que tem aqui no Mercado Livre, certo? mesmo, mesmo, mesmo efeito eu vou mostrar pra vocês a partir de agora de como foi que eu fiz pra fazer isso primeiro passo, você vai precisar ter alguma estruturazinha mínima no banco de dados só pra poder você ter, puxar as informações das imagens, a sequência de imagens num grupo repetidor e eu botei apenas aqui o título também pra ser dinâmico, as imagens e o título mas o obrigatório é só as imagens, certo? só as imagens que são obrigatórias claro que você vai ter aí seu banco de dados bem estruturadinho, bonitinho e tudo mais, tá? mas se você estiver no desenvolvimento, crie aí pelo menos um campo chamado, faz igual eu cria um campo chamado produtos, coloca uma lista de imagens, o título e alimenta isso daí manualmente com entradas, com entradas simples, ok? então é isso, terminado, feito aqui essa parte aqui, só pra alimentar um pouquinho o nosso banco de dados você vai precisar também de um grupo repetidor pra mostrar as imagens, as prévias de imagem certas imagens simples, pra você passar o mouse por cima ou clicar por cima e ele abrir, certo? outra coisa, você vai precisar também da imagem principal que esse realmente é obrigatório, a imagem principal, isso aqui não é nem obrigatório esse aqui é obrigatório, a imagem principal e você vai precisar de um grupo, sim, um grupo, não pode ser uma outra imagem um grupo, um componente, um elemento container group, certo? um elemento container group que você vai colocar onde você quiser tem que ser um grupo desse formato aqui mesmo se você quiser, por exemplo, colocar ele dentro de um grupo focus, você pode você só não pode jogar diretamente dentro do grupo focus tem que ser dentro de um grupo simples, ok? você vai criar um grupo, ou seja, eu já criei o meu grupo já meu grupo é o gzoom, é o g__zoom, certo? zoom esse grupo é um grupo que tá saltado por cima desse outro grupo aqui, ó só que ele tá invisível, tá? ele tá invisível, por isso que eu só consigo achar ele através da busca ou da árvore de elementos certo? então eu procurei aqui, ó, ele tá destacado bem aqui, ó, gzoom certo? ele tá bem aqui quando ele aparecer, ele vai cobrir isso daqui, ou seja, vai fazer o mesmo comportamento no mercado livre ele cobre essa seção aqui, ó ele cobre essa seção, beleza? então vai ser exatamente isso que vai acontecer no meu beleza? feito isso, você já tem um local pra puxar, pra passar o mouse por cima em um local pra exibir a imagem com zoom você vai precisar instalar um plugin, esse plugin gratuito é do Renato Assi é o Image Zoom e Magnify você aperta aqui nesse botãozinho azul aqui, né? vem aqui em plugins, aperta no botãozinho azul e pesquisa por zoom, certo? pesquisa por zoom Image Zoom e Magnify Bap aperta em Install no caso meu aqui já tá instalado, eu não vou instalar de novo senão vai desinstalar, na verdade, né? vem pra cá, importa ele pra cá e arrasta ele pra algum canto da sua tela e não se preocupe que ele vai ficar invisível tá bom? arrasta em algum canto, só que ele não... qual que é o calo? contando que ele não quebra o layout, não quebra o design e você também não pode colocar o layout como invisível tá? você não pode colocar isso daqui, ó, assim você tem que deixar ele marcado assim mesmo não te preocupa que ele vai ficar invisível na hora de exibir, ó na hora de exibir, pro cliente final não vai aparecer nada certo? ele vai tá lá, mas ninguém vai ver arrastou esse zoom, esse componente zoom pra cá ele vai te pedir duas informações que são obrigatórias o restante é tudo personalização o ID, imagem ID e o Result ID o Image ID é o ID que você vai atribuir à imagem enquanto o Result ID é o ID que você vai atribuir ao grupo que vai dar o resultado que no meu caso é o GZoom só que como é que você vai atribuir esse ID? esse ID pra você atribuir, você vai precisar vir aqui em Settings Settings, General, rola pra baixo e aperta Exposed the option to add an ID attribute to HTML elements marca essa opção aqui, ó certo? vem aqui em Settings, General, rola pra baixo e procura essa opção, certo? depois volta aqui em Design e clicando em cima da imagem você vai dar um batismo, um nome de batismo pra imagem lembrando, sem caracteres especiais, tá? somente com letras e no máximo números, certo? então eu coloquei esse daqui, eu chamei ele de Image Exibida esse foi o nome que eu dei, você pode dar o nome que você quiser certo? foi o nome de batismo que eu dei pra ele o nome de ID que eu dei pra ele enquanto o meu GZoom, meu grupo GZoom que tá atualmente invisível eu chamei ele de GZoom e outra coisa, você pode até deixar ele invisível e botar pra ele ser exibido que é o que tá acontecendo quando eu passo o mouse por cima disso aqui eu faço ele exibir, certo? você pode fazer isso mas contando que você não marque esse Collapse One Hidden senão ele não funciona entendeu? você pode fazer isso mas não pode marcar o Collapse One Hidden senão não funciona ok? senão ele vai até exibir o grupo mas em compensação não vai exibir a imagem com zoom certo? ou então vai exibir a imagem mas só assim, travada você vai mexer e não vai sair do lugar de jeito nenhum certo? bora lá agora a outra coisa que a gente vai precisar fazer é colocar esses mesmos IDs que nós atribuímos tanto pro GZoom que no meu eu chamei de GZoom ID GZoom quanto também essa imagem principal que eu chamei de IMG Exibida certo? você vai colocar aqui em cima não aqui embaixo aqui embaixo você não mexe nada não aqui em cima o ID da imagem que vai sofrer o mouse que vai passar o mouse e o ID do grupo que você definiu o grupo simples que você definiu que no meu caso foi o GZoom tem que escrever exatamente igual e não pode ter outro componente com esse mesmo nome senão dá bug tá? se você tiver um outro componente com esse mesmo nome aqui ele dá bug total quebra tudo fica horrível não dá certo não certo? e agora o que mais que você vai ter que fazer? uma dica minha é zera já zera logo isso daqui zera isso daqui o restante dos dessas propriedades aqui isso aqui é que você vai definir mais ou menos como é que vai ficar a proporção de zoom o do mercado livre ele é um pouco vertical ele não é quadrado não é 200 por 200 300 por 300 ele é tipo ele é mais alto do que largo e a proporção é mais ou menos essa uns 350 para 200 né? então vai ser isso ele vai dar esse efeito aqui você vai mexer na proporção conforme você achar melhor lembrando que você pode colocar essa borda mas ela tem um certo bugzinho que não é muito legal não é mais nem que você tirar beleza? então é basicamente isso galera do momento que você passar o mouse por cima dessa imagem principal aqui ele vai exibir ele vai exibir lembrando que já tem que estar a imagem aqui né? senão ele não vai exibir nada você vai passar a imagem o mouse por cima de uma imagem vazia ele não vai exibir nada o que mais que você vai fazer também? se você quiser também fazer para você passar o mouse atualmente o único jeito que você tem de passar o mouse por cima de um grupo repetidor é usando esse na verdade eu acho que seria conteúdo para um próximo vídeo beleza? como você fazer para gerar ações para realizar ações com o hover em cima de grupo repetidor é maluquice né? mas enfim se você quiser esse vídeo se você quiser fazer esse mesmo tipo de efeito aqui de passar o mouse por cima e tiver bastante comentário aqui embaixo da galera pedindo para fazer isso eu gravo um próximo vídeo ensinando para vocês como é que vocês fazem para criar esse mesmo efeito aqui do mercado livre de passar o mouse por cima e automaticamente abrir lembrando que você pode se você não quiser você pode também clicar em cima da imagem configurar para fazer um clique na imagem e quando a imagem for clicada ele joga a imagem para cá beleza? então é isso eu te espero te ver no próximo vídeo e se gostou deixe seu like porque gravar esse vídeo dá trabalho estudar sobre ele dá trabalho eu já estou entregando tudo mais chegado para você e se você quiser me ajudar para que esse vídeo alcance mais pessoas e mais desenvolvedores que também estão querendo resolver esse problema aperte apenas no botão de like e também se inscreva no canal para você não perder meu canal não perder os conteúdos do meu canal e ativa o sininho para toda vez que eu mandar algum conteúdo de valor algum conteúdo novo para agregar aí nos seus aplicativos do Bubble ou de qualquer outra plataforma que eu pretendo colocar mais plataformas aqui também eu não sou programador somente de Bubble aí você também vai receber essas informações também vai receber essa notificação no seu telefone e vai conseguir assim também acompanhar com frequência o andamento aqui do canal espero te ver nos próximos vídeos até breve e tchau